Ué rapaziada, eu sou o Jopal do Quinar e estamos aqui com mais um videozão e dessa vez estamos aqui com um comp na D2, sensacional e é o seguinte mano, assiste esse vídeo até o final porque tá valendo muito a pena velho, tá muito engraçado esse comp, esse comp eu joguei junto com o Bruninho, meu brother de Emiliano, todo mundo conhece ele e rapaziada, quero lembrar vocês que tá rolando também um evento brabíssimo lá no Keydrop, galera, sem contar que as caixas também estão na promoção, então corre lá usar o cupom JABUTI e ganha 5% de bônus ao depositar pra abrir as caixas. Sem contar também que tem a área dos Golden Coins, que vocês podem abrir várias caixas de graça, beleza? Bora lá pro videozão, roda a vinheta e vai! Eu tenho tênis até do Naruto nessa p***, sabe aquelas sandálias que eles usam no anime? Eu tenho, eu que vendi pra eles. Eu vou pro Homem-Aranha dia 15, você tem o nome do Homem-Aranha, cara? Tem. Nossa, eu sei que tem sem mesmo, tem o Jorge do Homem-Aranha. Mano, os últimos dois fundos, rapelei os caras, mano, esquece. Mano, adiciona o Bruno aí agora, fi, se adicionar agora, hoje o tênis sai 10 reais, se você não adicionar em um segundo, é 10 de entrada, 10 parcelas de 10 mil reais. Cara, imagina daqui uns anos a gente falando, não, lembra quando não tinha Pix? Mano, hoje coro baixo, coro baixo, coro baixo. Como é que o cara sobrevivir? Coro meu banco, cê entrar a rastrear tudo. Tá legal que eles tão querendo cancelar o Pix em São Paulo, né? Caú, fala isso pra mim não. Apenas as skins, essa foi a primeira NFT que existiu, né? Verdade. Ainda bem que eu comprei vários bitcoins na Black Friday ali, baixou o preço. Baixou mesmo, baixou mesmo. Joga SESA, Abutinho? Mano, eu gosto de jogar Dota, mano. SESA é um bagulho que eu não conheço muito não, mano. Tem varanda nessa porra de vídeo, ó. Mano, então se liga se quer outro que eu vou dar em homenagem a você, man. Tava com saudade de jogar contigo, man. Falta em câmera, dá strike nos seus vídeos lá. Que isso, cara? Foi um beijinho, só um... Tão de bolsa, ó. Deixa eu ver se é aqui. Peguei, man, muito louca. Tá brava? Flip Vanilla, mano, eu gosto pra caralho. Ah, meu, eu achei que ia pegar ele no pulo do gato aqui. Vamos agora. Oi, amigo. Você gosta de rentar aí? Mano, então, eu faço rentar em mim. Essa é a minha principal fonte de renda. Eu sou é triste. É. Ô, Verde, você fala bem, cara. Você vai virar youtuber, mano. Pô, mano, eu já pensei em fazer esse bagulho aí, velho. Ensinar os caras a jogar. Não, ensinar é demais, né, mas... Não, mas pelo menos fazer uma graça, né? Ah, fazer uma gracinha você consegue. Acho que dá, mano. Ah, eu acho que eu vou fazer isso aí, velho. Eu vou começar amanhã, mano. Obrigado pela dica. Não, mas foca mesmo. Acho que você tem futuro, mano. Falando essa verdade. Demorou, demorou, mano. Eu vou fazer isso aí. Vou fazer isso aí, mano. Obrigado aí. Descurso de edição aí, mano. Qualquer coisinha já... Esse cara é da hora, mano. Eu já me tive, estudou junto na terceira série. Ah, não. Não é possível. Olha os papos. Ô, o cara achando que já me tive a terceira série, pô. Eu parei na primeira. Bobo. Que é o bobinho, bobinho. É o que eu pedi o segundo ano lá. É, pô. Você acha que eu não sei escrever? Eu não sei escrever até hoje. Quem escreve pra mim é o Bruno. Eu vou de Uber na casa dele escrever as coisas. Todo dia. Porra, Bruno. Tem que fazer a descrição do vídeo aqui, velho. Aí o Bruno pega Uber de volta pro futuro. Que chega rapidão. Meu Deus da luz dessa porra. Uber da Supreme, fi. Ai, caralho. Muito bom. Só esse Bruno, meu. Porra, Bruno. Tá com saudade dessa resenha, cara. Essa resenha não tem igual, mano. Ele tá voltando aí. Eu... Laranja, deu pra ver se é o Unlock, cara. Mano, se você puder dar uma baixada aí. Mano, você não tá vendo o cara... A caixinha do cara ali no fundo, não, mano. Pô, tá maluco, cara. A caixinha do cara. Ei, cara, hein. Finalmente. Ali é a caixinha. Aí, viu? O amigo aí comprou o tênis. Por isso que ele voltou. É que eu fui ali pegar o dinheiro, tá vendo? Aí, ó. E deu certo, mano. Tá na mão. Caralho, deraram a B. Cara, tomou. Mano, vou pegar os caras no caminho da morte. Se liga. Ou eu vou pegar os caras da B. Muito louco também. Você vai tomar um H. Esse aí. Mano, menos 73, velho. Desgraçado. Se fosse maior, eu tinha matado. Eu acertei um tiro. Entra B, entra B. Acho que não entrou no B, não. É, entrou mesmo. Caralho, matou o brabo. Se acertar o No Scope, vai ganhar a promoção da Titan Supply. Na moral? Pera aí, então. Na moral, na boinha, não. Ah! Pega. Qual é, mano? Vai ganhar um desconto, cara. Lascou, mano. Foi mal, bro. Você viu, cara? Eu não vi. Ele deu um No Scope nível federal, mano. Ele não tá zoando, velho. Ih, matou. Boa, cara. Mais um, mais um. Caralho, a Bang foi boa, mano. Boa, velho. Eu acho que você acertou o pé, mano. Não foi? Não, não acertou, não. Pera aí, rapidão. Algum centímetro depois. Ué, vou tegravar. Manda, manda pro editor botar essa porra. Vou mandar, vou mandar, vou mandar. Aqui. O Vegeta me pediu pra ele fazer um novo batalhão um tempo atrás. Então eu consegui o feito e se tornou tão bem, eu pensei que eu vou fazer uma para todos. E aí, eu acho que você vai fazer uma para todos. Eu não sei. O cara tá chorando no chat, mano. Quem sei, sei que eu puxei de olho e vou botar aqui outro e eu só pô. Mano, eu tô marcando fundo aqui, flexing. Eu já botei, se eles abrem uns contratos de empresa aí, fala comigo aí, mano. Aí virou, mano. Mas o meu empresário, o meu sócio é o Bruno, mano. Ele que abre tudo isso aí. Ele é meu contador também. Ele abre bastante, mano. Ele faz as finanças e contabilidade, cara. O cara é um monstro, né? É, mano. E ele faz a contabilidade do Silvio Santos também, mano. Tem um amigo meu que trabalha com o Silvio Santos. Eu também. É. Eu sou amigo. Eu sou amigo. Eu vi uma lentinha aqui. Perdi. Perdi. Eu. Demorou, mano. Eu vou botar aqui. Ah, ele tá pedindo três números de trás do cartão. Isso aí é de boa, né? É pra assinar lá. É tipo assinatura digital, tá ligado? Tá, tá. Então eu vou botar aqui, mano. Tem que colocar o arado que não tem ninguém em casa também. Endereço. Qual é, mano? Acabou de passar 10 reais aqui num posto lá no Paraná, mano. Que isso aqui? Não, eu te chamava lá, mas não tem nenhuma... É do teste, é do teste. Pra poder assinar. Ah, tá. Então tá legítimo. Tá pra ver se é você mesmo. Mano, acabou de passar mil reais num shopping em Paraguai, mano. Que porra é essa? Shopping China. É que ele pagou o Prime aqui do CS. Ah, tá. Então tá legítimo. Tudo do vídeo clonado é o meu cartão no meio do compo. A porra do cartão. Mano, eu vou pastar a sua... A sua... A mira. Foda-se, mano. Foi. Tem mais volta, mano. Todo esse rendem. A mira foda do Bruno. A mira do Bruno Gameplay, mano. Comprou todo esse rendem. Não dá. Ela é muito boa. Mano, eu vou tentar jogar com ela, mano. Primeira vez. Vamos ver. Não dá. Não tem volta, velho. Você vai jogar, você vai... Eu achava que era mó meme quando eu botei. Fudeu. E aí, agora eu sou um escravo dessa porra. A porra do escravo Bruno. Vamos ver. Se eu der um Qouto é legítimo. Ela é boa pra jogar de rifle. Pode crer. Meio tomou 26. Peguei. Mas tem um na B, mano. Entra aí. Na B? Tá, tô indo. Tem um no CT. Ué, mano. Vocês são bobal. Eu sou bobo. Bobo GC20. Paga não, bobo. É porque você não pagou? Tá miado, tá miado. Please don't match. Bang me, please. Ah, é só um vivo. Menos 54. Colby. Eu acredito. Ah, desgraça. Ah, mano. Menos 30 só nesse maluco do bom. Tá na Netflix. Tem Netflix. Netflix. Onde é Netflix, mano? Netflix nem, pô. Onde é Netflix? O cara tá na porra do Spotify, mano. É do 1.6. É do 1.6. Ele tá na Netflix, cara. Mano, mas como assim era do 1.6 se o Netflix não existia no 1.6? Era a locadora na época. Caralho, cara. Vocês transcenderam, mano. Tem um carrinho de bebê também, antigamente no 1.6. Tá maluco, cara? Onde tinha um carrinho de bebê na Dash 2 do 1.6, mano? Mano, do lado da Rocinha. Como assim do lado da Rocinha, cara? Onde era a Rocinha, mano? É aqui perto, é aqui perto, é aqui perto. Porra, mano. Vocês tão falando da casa do Bruno, tá falando... Você quer vir na Rocinha? Quero. Mano. Quero. Quero. A melhor parte, quero. Ele forrou com um quero tão bom, né, mano? Tipo, quero. Vai entregar a audiência? Joga muito. Ó, a caixinha em cima de novo, hein, parça. Mano, a caixinha dele tá aparecendo na esquerda, cara. Aí, ó. Falei. O meme da caixinha é a melhor que faça. O meme da caixinha, cara. É a melhor que existe, mano. O programinha é só auxiliar. Ele não joga Fortnite. Amei. Amei. Ele só auxiliar nessa porra. Ah, mano. O cara me solou de MP9, mano. Fiquei triste agora. Ó, mas eu tô começando a gostar dessa mira, cara. Isso é preocupante, mano. Deixa eu matar mais um aí pra eu ganhar MP9 nessa porra, cara. Deixa eu plantar, deixa eu plantar. Deixa eu plantar. Boa, 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 boa. Ajudou o Bruno. Ah, não. Eu não acredito, velho. Que meme. Que meme, velho. Valeu, galera. GG, rapaziada. Valeu. GG, rapaziada. GG, rapaziada. Obrigado.